Mais uma vítima de saídinha bancária morre em Salvador. Homem é baleado ao tentar proteger a mãe do assalto. O crime aconteceu nesta rua movimentada do Rio Vermelho, a menos de 500 metros do banco. Não reaja, não olhe pra cara do bandido, não fale nada, entregue tudo, pra ver se escapa. Acusado de roubo de carros é preso depois de provocar um acidente? Durante a fuga, o criminoso bateu o carro contra um ônibus e ainda atropelou o motociclista. Sempre acontece com o inocente, né? Futebol, cinco jogos, movimento a rodada de hoje no Campeonato Baiano. E ainda, ficou difícil fugir da escola em Vitória da Conquista? Saiba como este uniforme monitora a frequência dos alunos em sala de aula. Basta o aluno se aproximar do sensor, um sensor como este aqui que vai ficar na porta da escola, que o número aparece automaticamente na tela e vai ficar registrado na escola e também vai chegar por mensagem no celular do responsável pelo aluno. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O Bahia Record de hoje começa com a trágica história de um homem que foi acompanhar a mãe ao banco e se tornou mais uma vítima da violência em Salvador. Os dois tinham acabado de deixar uma agência com 12 mil reais quando foram abordados por assaltantes. Segundo testemunhas, ele tentou evitar o roubo e acabou sendo baleado. Uma rua movimentada, cercada de condomínios residenciais, lojas e faculdades, o que não impediu a ação dos bandidos. O crime aconteceu no Rio Vermelho, no início da tarde. André Luiz Vieira, de 42 anos, foi assassinado na frente da mãe. Os dois tinham acabado de sair desta agência bancária, que fica a menos de 500 metros do local do crime. Uma testemunha que viu toda a ação contou aos policiais que André caminhava aqui na calçada com a mãe. Neste ponto, dois homens abordaram as vítimas em uma moto. Os bandidos puxaram a bolsa. André reagiu. Foi quando um dos assaltantes sacou a arma e atirou a queima-roupa. Em estado de choque, Elizabeth Vieira foi socorrida para um hospital. As vítimas moravam a poucos metros do local do crime. Assim que a notícia se espalhou, amigos e vizinhos chegaram e ficaram assustados com tanta violência. Ele foi acompanhar a mãe para uma fatalidade, né, meu amigo? Aliás, o que está acontecendo muito. O senhor está chocado, Dino, da situação. O senhor mesmo falou que viu ele... Falou que viu ele há pouco tempo, não fez? Eu vi ele vivo nesse instante, meu amigo. Minha filha foi para a escola já com medo. A gente quer que tenha que ser refém de bandido. Não reaja, não olhe para a cara do bandido, não fale nada, entregue tudo para ver se escapa. Porque hoje eles não estão nem considerando isso. Estão fazendo na maldade mesmo. É terrível. André morava com a mãe. Ele era aposentado por invalidez. Sofria de epilepsia. A polícia quer identificar agora quem são os assassinos. E espera contar com as imagens das câmeras de segurança. O primeiro passo será verificar realmente todos os circuitos de câmeras aqui da área. Para ver se pegou alguma imagem, inclusive no próprio banco. E daí tentar ver se identifica realmente com o autor. A polícia ainda não informou se os bandidos conseguiram levar o dinheiro. E hoje os bancários fizeram protestos por todo o país, pedindo mais segurança dentro e fora das agências. O presidente do sindicato aqui da Bahia, Euclides Fagundes Neves, esteve no local do crime e falou com a nossa equipe sobre o crescimento da violência. E o que aconteceu aqui hoje é uma demonstração da insegurança que está no nosso país. Exigimos uma intervenção firme, contundente do governo do Estado e também exigimos dos bancos investirem muito mais em segurança. Tem que ter uma ação do Estado, firme, com policiais nas ruas e tem que ter uma ação dos bancos, porque os bancos dizem que eles investiram no ano passado 30 bilhões de reais, mas eles têm quase 30 mil funcionários de segurança. Então, esse investimento tem que ter muito mais para dar conta dessa necessidade, dessa demanda. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, que investe anualmente quase 10 bilhões de reais em segurança nas agências. Segundo o órgão, as empresas cumprem a lei que exige que todos os estabelecimentos bancários tenham um plano de segurança. E para falar do trabalho da Polícia Militar, para coibir esse tipo de crime, a gente convidou o capitão Raimundo Guerra, subcomandante do Esquadrão Águia da Polícia Militar. Boa noite, capitão. Boa noite, Juca. Boa noite, Carolina. Boa noite. Capitão, obrigado pela presença aqui no Bahia Recó. Em primeiro lugar, o que a Polícia tem feito para evitar as saídinhas bancárias em Salvador? A Polícia Militar do Estado da Bahia, através do Esquadrão de Motociclistas Águia e também através das demais companhias independentes que policiam a cidade de Salvador, tem intensificado o policiamento, o motopatrulhamento na cidade de Salvador, principalmente nos grandes centros comerciais, em toda Salvador. Capitão Guerra, o que as pessoas devem fazer? Quais são as dicas que o cidadão pode levar adiante a partir de agora, no caso de ir ao banco, sacar grandes quantias em dinheiro? Quais as dicas que a Polícia Militar dá para o cidadão? A maior dica que nós damos é a preservação, né? Então, o cidadão tem que se preservar, evitar fazer transações em agências bancárias, retirando grande quantidade de dinheiro, preferir, preferencialmente, fazer transações eletrônicas, né? Através dos computadores, na internet e, em caso de necessidade de deslocar uma agência para retirar dinheiro, solicitar um apoio de pessoas de confiança para que não fiquem sozinhos à mercê da marginalidade. Capitão, esse caso aconteceu aí no Rio Vermelho, que acabou com a morte de uma pessoa. A polícia tem um mapeamento das áreas mais críticas com relação a esse tipo de crime? Justamente, o Esquadrão de Motociclistas Águia atua justamente dos grandes centros comerciais, que é o setor da Avenida Manuel Dias da Silva, o setor da Avenida Tancredo Neves e da Avenida ACM, ali na região do Iguatemi, além do centro da cidade, né, Carlos Gomes, Avenida 7, e do centro do comércio na Cidade Baixa. O senhor acredita, capitão, que o trabalho em parceria da polícia com as instituições financeiras é o suficiente ou precisa ainda fazer algo mais para que melhore? Acreditamos que, além das instituições de segurança pública e das instituições bancárias, o cidadão também deve se preservar, porque a segurança pública é um direito e dever de todos nós, né? Então, nós devemos preservar, o cidadão deve se preservar, porque realmente a situação... A Polícia Militar tem feito muitas ações, mas a demanda é muito grande e nós estamos prontos para atuar. Infelizmente, situações como esta acontecem e ceifa a vida de pessoas. Capitão, já te agradeço muito a sua participação aqui no Bairro Record. Muito obrigado. Muito obrigada, capitão. Boa noite. Boa noite. Motoristas que passaram no início da tarde de hoje pelo Vale do Canela, em Salvador, tiveram uma surpresa desagradável. Um carro pegou fogo depois de um acidente e deixou o trânsito lento na região. As chamas começaram na parte dianteira, no motor do veículo. No chão, o extintor, provavelmente usado pelo motorista para tentar conter o incêndio. O fogo se alastrou rapidamente e, em poucos minutos, tomou todo o carro que ficou completamente destruído. Policiais militares chegaram ao local para controlar o trânsito. A pista no sentido Avenida Garibaldi ficou congestionada. No meio do caminho, dois postes. Nossa equipe de reportagem flagrou hoje à tarde o momento em que funcionários da Transalvador trabalhavam para bloquear este desvio na Avenida Paralela, logo após a entrada do bairro de Narandiba. A prefeitura realizou a obra para desafogar o trânsito na região. Só esqueceu de retirar os postes antes. Um agente do órgão que estava no local explicou que a Coelba é a responsável pela retirada dos postes. Enquanto isso, o desvio permanece fechado. Eu não entendo essa obra que fizeram aí, porque esse poste aí, antes de concluir a obra, tinha que tirar o poste. O pessoal concluiu a obra, tenta até inaugurar, sem tirar o poste no meio. Eles fizeram o asfalto com o poste no meio. É a pergunta que todos fazem e ninguém entende. Para a retirada dos postes, será necessário quebrar a pista e depois recapiar novamente o asfalto. Como sempre, a gente que para, né? Em nota, a Coelba informou que as obras do novo acesso ainda estão em andamento e que a operação completa envolve não só a retirada dos postes, mas também o reposicionamento dos cabos e equipamentos da rede elétrica. O trabalho deve ser concluído em seis dias. Daqui a pouco, direto do Barradão, as últimas informações sobre o jogo do Vitória contra o Juazeirense. E ainda o homem acusado de roubo de carros é preso depois de provocar um acidente na região metropolitana. Recebem imagens ao vivo da Torre da Record Bahia. Esta é a região da Avenida Garibaldi, em Salvador, com trânsito tranquilo neste momento. Agora, oito horas e seis minutos. O Bahia Record volta daqui a pouco. Bahia Record.